Olá, bem-vindo ao Magazine Holistic. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o kit duas floreiras de parede para suas suculentas, cactos, modelos meia-lu. Então se você quer adquirir esse kit com duas peças, clica no link que está na descrição do vídeo. Você pode pagar no boleto, no cartão ou até mesmo em Pix e receber diretamente na sua casa. As floreiras da Madtop são produzidas de forma artesanal e com cortes arredondados exclusivos, para dar um visual totalmente diferenciado no que se refere às floreiras de parede. Eles trabalham com madeira em formatos delicados e criativos para gerar beleza e harmonia nos mais diversos ambientes. Eles amam criar também belos resultados de madeira em conjunto de plantas que tem a oferecer. Então, se você quer adquirir esse produto, ele tem altura de 40 cm, largura de 23 cm e profundidade de 7 cm, com peso aproximado de 700 gramas. Clique no link que está na descrição do vídeo, acesse nosso site, compre online e receba diretamente na sua casa. Ou acesse magazineleutic.com.br e procure outros produtos.